Passa um pouco menos de seis meses depois da capacitação em noções básicas de comunicação em língua de sinais oferecida aos médicos do Hospital Central de Maputo. Vamos fazer uma simulação do atendimento e Lisete Vieira será a nossa personagem. Este é o processo normal de atendimento de um paciente surdo depois do treinamento, mas as dificuldades persistem. A comunicação com pacientes surdos a nível de banco de socorro já ainda continua um desafio. Realmente tem sido difícil porque somos poucos profissionais neste serviço com domínio para a língua de sinais. No entanto, temos alguns profissionais formados nesta instituição, administrativos, agentes de serviço, médicos. Foram formados de modo a apoiar os pacientes surdos. A dificuldade é testemunhada por Leta Timban, uma paciente surda que se dirigiu recentemente ao Hospital Central para realizar uma consulta médica. Ouvi que no ano passado no Hospital Central de Maputo, alguns médicos foram formados em língua de sinais. Confirmo essa evolução. Já me deparei com uma médica de nome, Mayra. Nota-se o esforço dela em comunicar em língua de sinais, o que é bom. Fui ao hospital porque estava com dores de cabeça e de barriga. Quando lá cheguei, a pessoa que me atendeu não sabia falar língua de sinais. Nós tivemos a formação, mas ainda não temos muito, muito domínio. Pelo que aconselha-se que todo mundo faça o esforço de aprender a língua de sinais. E tratando-se de uma língua não é fácil. As pessoas aprenderem de aqui para aqui. E já realizamos um curso ano passado, foi somente de um mês. E não foi suficiente. Apesar dos profissionais formados estarem a conseguir oferecer uma resposta positiva, os desafios continuam enormes. Sim, para os que tiveram os certificados, são as pessoas que mais destacaram-se e que estão nos seus postos de trabalho. E de algum modo conseguem atender as pessoas surdas. Estes pacientes, quando dão entrada nesta instituição, neste serviço, são recebidos. E por meio de uma administrativa é encaminhado ao profissional que tem mais domínio para poder apoiar. Para solucionar o problema, o Hospital Central do Maputo prevê, para breve, aumentar o número de profissionais com conhecimento de língua de sinais. Há interesse da parte do hospital em continuar a capacitar os profissionais de saúde. Ainda não está previsto justamente para quando poderá iniciar o curso. E existe também muita aderência por parte dos funcionários que querem aprender a comunicar em língua de sinais. A maior parte dos doentes surdos que dão entrada no Hospital Central do Maputo procuram serviços de doutorino-laringologia. Ainda não está previsto. Obrigado. Obrigado.